E aí gente, aqui é o André. E aí gente, calma atentos. E hoje nós vamos jogar um jogo que talvez vocês conheçam ou não, se chama Age of Mythology, com a expansão Titãs, eu tenho esse jogo que faz bastante tempo. É, você pode, às vezes as pessoas podem se conhecer ou não, né, parece, é tipo o jogo Age of Empires, só que com mitologia. É, muitas pessoas podem não conhecer Age of Empires também. É, mas é um jogo de estratégia, de cima. É, a gente descobriu como jogar multiplayer esses dias, usando o Hamash, porque online não dá, eles ativaram. E hoje nós vamos jogar, é claro que eu não vou postar o jogo inteiro, só vou postar algumas 5 em 5 minutos assim, mostrar o que tá acontecendo. É, vamos começar selecionando o mapa, vamos botar aqui... Vamos lá. Vamos botar um carinha, só mais um carinha. Não, bota dois. Dois? Dois? Ai, 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 ai. Padrão, vai, todo mundo, todo mundo, todos os padrões. Bota no aleatório e fica... Ah, não, não, é. Não, não, se dá para atacar, atacante, ficar... Não, mas é que o padrão ele ataca também, ele dá um ataque. Como é que a dificuldade neles? Como é que me muda isso? Dificuldade, hein, dificuldade, né? Deixa no passo. Tamanho, vamos deixar no grande? Deixa no grande. Jogos para cima, se a gente quer, nenhum. Começar. Noma, não, não, mas. Nomas? É. Porra. Beleza. Nomas é um mapa diferente, que você começa com os aldeões separados. Não, o bolinho, o bolinho desmanchou. Ó, vai, dá, dá red aí. Vamos começar. 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 os cabrinhos nada então você está indo cabrinho eu volto aqui não cheio nem um perto e para que eu tenha achado um bom ximbo volta e você volte pra cá estavam roubando minhas cabrinha ali eu vi seus sapazinhos a mãe que eu acho que muita pouca coisa aqui pra você ficar com algumas de vocês então começa com paz daquela daqui um minuto vai tirar a paz eu vou começando a construir aqui eu gostei disso aqui por causa disso aqui é muito bom tem bastante árvores e aperta não é mas muito bom é agora só que eu construí um pouquinho mas é que é daqui nem que vão fazer um x1 virar inimigo só para fazer eu fiz um não mas não vai perder cara você é um herói você é bom contra criaturas místicas você acabou está estudando né minha baixa está bem mais bonita agora como podem ver minhas cabrinhas tenho sete cabrinhas eu ia pegar as cabrinhas eu já avancei para idade clássica a gente o é time se você quiser você quiser fazer o que é a culpa os paláin em poder de afim todos eles são parentes do ouro de sinistra os caras de cima opa achei a opa até um meio dinho a só pra te avisar Tem um egípcio muito perto da sua base Sério? Muito avançado também Pra direita? É Pra sua Em cima de você Tipo, vai em diagonal pra cima Pra esquerda Merda Valeu pra eles Nada Dezão Eu não tô achando relíquia mesmo, cara Voltando aqui e depois dão as parágrafas Tô achando ajuda Só que a vez Ah, tô saindo Não, deixa eu sair pro outro lado que eu tenho um carinha ali perto Eu vou botar guerra Bota aqui, eu venho com um monte de carinha, velho Não é uma boa ideia, eu vou botar guerra, velho Porra, eu sou canais, velho Que que foi? Ah, como eu queria ter isso? Direct Ah Eu nem tinha visto que eu já tinha chegado Oi? Nem tinha visto que eu já tinha chegado Entiu É É, tinha que ir Qual como é esse, cara? Uhum Direct Ele dá bastante agora Sim Ah, xing xing Wait Bem, eu sou o fundo de vocês construindo as minhas defesas Oh, merda Bem, agora a minha baixa já tá bem maior Já tô indo passar pro próximo Pro próxima idade Tipo, próximo Coisas Nas tecnologias Nossa, vocês podem ver que tudo tá mais bonito Agora tem esses bichinhos loucos que apareceram Eu construí Ou eu tô aliado com o Matheus agora Porque tem inimigo bem aqui em cima Ele é muito forte É egípcio também E é por isso que eu tô construindo tantas defesas e muralhas O meu exército não tá muito grande ainda Porque eu não tô mais preocupado em defesa Mas já tenho esses muros aqui Tudo certinho Tudo bonitinho Tudo bom E aí Matheus, como é que tá a sua base? Você ia falar alguma coisa? Cara Tá indo É, tá dando problema Por enquanto tá tudo certo ainda Não tem nenhum ataque Nada, nada tipo muito ruim É, uns ataquinhos pequenos É, uns ataquinhos pequenos É, sim Só preencheu só Beleza Tem gafanhotos Tem gafanhotos Mas pelo menos eu ganho unidades boas Gafanhotos? É, um poder aqui Mas beleza Vamos continuar construindo O que isso faz? Ah é Você pode ser numa plantação Ou em barcos Tudo com essa Gafanhotos Porque ela não ganha nada Pode tudo Entendi Beleza Matheus, o que que é essa mulinha Entrando na minha base? Não, ela vai tipo Pegar o ouro da sua base Mas não vai roubar E vai dar o ouro pra mim e pra você Ah, pra mim também? Hum, se eu não me engano sim, cara Se não, eu também Daqui a pouco vou fazer uma minha casa também Aí eu aproveito Eu vou fazendo bastante mulinhas Bom, eu já tô tipo Minhas bases tá tipo Já tá praticamente tudo cheio de muros já Uhum Isso é muito bom Eu já tô fazendo E pronto Agora tá a mulher fortificada Thank you A minha tá indo pra muralha fortificada agora Que isso Tudo bem Construa mulheres Olha o cara que falou pra mim Tudo bem Construa muralhas Eu farei armas de surf E virei pegá-la É Eles falam umas coisas bem ridículas Eles falam tipo Tem uma que eles falam bastante também Quando você tá construindo muralha E Não Quando você tá construindo bastante torre Eles falam Tipo É Homens Se defendem com Com exércitos E Crianças Se defendem com edificações Negócio assim Ai meu Deus Eu tô fazendo uma muralha muito abstrata Cara Matheus Tô tocando os azuis aqui Cadê? Cadê? Cinaliza pra mim Cinaliza pra mim É Tô quebrando umas coisas que eles estão usando pra pegar madeira aqui Pegasus Cadê você? Cadê? Vai Pegasus Volta aqui Já Eu sempre perco o meu explorador Sempre 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 Ai eu mandei ele pra lá Onde que era mesmo? Tá voando Tá voando Eu roubei cabras, cara Eu roubei T9 Nossa, o que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Bicho Tô me atacando Tão cuidado ali Tô vendo ali Ih, eu peguei umas cabrinhas sem querer, hein? Não, não sus Não sus E alguém aqui Cadê? Nossa, eles eram com transporte aéreo, cara Tô vendo aqui Olha a guerra Será que você consegue vencer? Consegue, você tá com mais upgrade e tal Obrigado Você tá com lanceiro pesado enquanto... Não, não, você ganha, tranquilo Ah, ganha? Seu lanceiro tá pesado, o dele tá normal ainda Nossa, é verdade Você tem seu arsenal? Tem Ah, nem usei direito ainda, deixa eu ver É, então, já vai fazendo essas coisas porque é muito importante A maioria é isso que decide, cara Peguei tudo, cara Como é que dá vida pra ele? Pros soldados tem... Depende, cara Eu acho que não dá Egípcio e Grego eu acho que não dá Ah, tudo bem Porque... Não, na verdade Egípcio dá porque eles têm um poder Mas é só dar pra usar uma vez Mas é isso Nórtico que é bom, cara Nórtico cura e tal Tipo, ele... Ele faz uma fonte de cura Não, mas não muda muita coisa também Felizmente eu vou ter que matar todas as minhas cabrinhas Ah, eu tava te dando cabrinha... Eu acho que eu dei um monte de cabrinha pra você, cara Sério? Sério, não sei onde elas falam pra lá, mas... Ah, merda, eu minimizei meu jogo sem querer Voltando Voltando... Um, dois, três... Foi! Vamos ver... Vamos ver... Mas beleza... Quando vier mais alguma coisa eu vou comer o gráfico Beleza gente, agora eu já construí uma nova base Aqui... Eu estou avançando para cima para esses... A base dos inimigos, se dá pra ver agora Tudo de boa Oh, o que aconteceu com a minha... Com a minha mina de ouro? Cara, desapareceu a mina de ouro Deve ter acabado Tem uma mina de ouro exatamente aqui, cara Ah, eu tô vendo uma... Não, tem uma bem mais perto ainda, cara Tô com aqui, ó É... É isso aí mesmo Eu tô com a... Eu tô com a ilha inteira explorada Tem toda sem poder Ah, tem uma relíquia aqui E o refer? Hehe, gostei Eu defendeu hoje Vai lá pegar E o... Estou Pô, então eu tô desmatando aqui A floresta que tava me protegendo Você tá me jogando, mano Ah, eu... Eu fechei minha floresta Eu sempre faço com a floresta Tipo ligado com a muralha Só que... É que tá errado Tô te vendo, Matheus, tô te vendo Destrói o monumento de Isis Daí a gente dá o fim nesses cara A porra vai ficar séria Esse aqui é o exército do Matheus Cadê o... Destrói o monumento de Isis, cara Aonde tá o monumento? Monumento de Isis? É, acho que eu tenho É, não tem monumento Por que estão todos me atacando? Mata o filho de Osiris Mata o filho de Osiris Ele é muito forte Nossa, de onde que eles tiram? Ele tem umas tropas ali Que tipo, eu nem sei de onde que eles tiram Ué, não tô conseguindo tacar as coisas dele Vem Ah, é que tem uma cabra maldita ali no meio Sai, cabra Eu não quero Sério Cara, sai cabra Sério Sério Sério, sai Sério, sai Eu tô com uma unidade no meio que eu usei Tô vendo Tô vendo, tô ligando Tem uns burrinhos ali no meio Vai, 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 vamos, vamos destruir pelo menos o centro de cidade deles Mano, cadê a meta de monumentos da Isis, cara? Não, é os monumentos mesmo Ah, eu morri Ah, eu tô com um farol, por isso que eu tô vendo Ah, não vai dar pra destruir, mas deu bastante dança Destrói esse monumento, cara Destrói os monumentos É sério Não dá Eu já já vou morrer Já vai acabar, amor Tenta, tenta ficar um pouquinho, querido Eu já tô indo com mais tropas aí Eu tô fazendo umas tropinhas aqui, mano Ah, não, vai demorar ainda Tá na, tá na metade Vou quebrar esse templinho Hehehe Agora eu vou quebrar esse jo Só mais um Mais um, mais um, mais um Aeee Último do farol, último do farol Só, só pra trollar, né? Tipo, se fuderam Não, eu já tô, já tô chegando pra terminar esse trabalho Cadê meus altos? Ah, não Deixando In when Ent you anti you Não, é que eu tô fazendo tempo線ando Fazer um podero ali Mataram o farol do cara de volta Nossa, cara, o seu titã vai... Vai ser muito ever Juntar o que eu tô querendo fazer com os seus titãs, cara E você e Gere É só você quebrar aquele... Aquela... Monumento ali Ó Matheus, desbloqueou o seu titã de cachorro Nossa cara, que épico mano Agora vocês vão fazer alguma coisa da vida Vamos cortar madeiras Que? Quebrou Matheus Tô passando caldeões cara Tô passando caldeões Tipo, eu tô na base dele aqui Quebrou, quebrou, quebrou Aí, quebrou Matheus, é agora Você não disse a idade dele já foi pro pal Por causa das armas Vai, vai no nerf Ah, eu tava mal até falando Eu tava fazendo o negócio que ele ia fazer Mas já quebrou tudo O que você ia fazer? O que você ia fazer? O que você ia fazer? Não adiantou cara Eles não tem mais fazendo agora Ah gente Agora eu vou perder meus aldeões Ah Ó Tô morrendo Ó, que dó Pera Suventa de comida Não Por favor, me ajudem Por favor, sou mulher de defesa Esse cara vai me matar Alguém me ajude Alguém me ajude Alguém me ajude Alguém me ajude Não 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 Eu tô... Eu vou morrer Eu consigo Eu tô com zero de vida Mas eu consigo Alguém me ajude Alguém me ajude Alguém me ajude Alguém me ajude Eu sou inquisilão de carinhas agora Eu tô de cara E armas E catapultas Agora a coisa vai ficar séria Nossa Matheus Que foi? Ah, seu gigante Ah É, ele tá passando pra ele Ah Cê já vai detonar os gorgics, cara? Não, não Cê já deixa eles Coitado Que eles não tem nada Pra se defender É Eu quero bem killar eles Pera, vamo junto Pelo menos nessa batalha, cara O titã não pode... Ah, não, pode ser Bom Ah 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 Bom Vamo lá Quebra as árvores Deixa eu fazer o que eu quiser Beleza O Matheus já está preparado Já estamos preparados aqui também É isso aí Eu sou o general dessa porra aqui Vamo lá Vamo atacar Vamo lá Vamo lá Vamo lá Andá lá Andá lá E Andá lá Vamo lá Gurgia Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá ele mateus e agora cara agora vou usar que eu usei naquela outra base cara usei Espero não pintar umas pessoas. Tá vendo? Não! Não! Que isso? Que isso? Eu acho que deu errado. Into you. Girl. Into you. Into you. Into you. Into you. Girl. Into you. Into you. U-E-L. Chega disso, mano. Se tem ventigo, daí dá pra ficar ali parado. Tipo, eu tô virando um mini exército dele que tá aqui, ó, cara. 5, 4, 3, 2, 0. Into you. Into you. U-E-L. Ah, você consegue, Red Bull. Girl. Into you. U-E-L. Into you. Vou terminar aqui com as bases. Os caras tão te atacando enquanto você tá andando aí. Ah, era. Você podia ter ajudado, né? Eu tô culpado com outras coisas aqui. Por que que isso aqui não quebra? Por que que isso aqui não quebra? Tá cantando areia do chão. Parece um cachorrinho brincando. Ó, perdi uma unidade. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Eu vou jogar uma unidade de 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 uma un Caraca, cê tá vendo mesmo? Tô, qual o problema? Cê sempre cê ficou o tempo inteiro dentro da minha base Eu quero tirar da sua pra ver como é, tô curioso Maldito Aí a besteira que eu fiz com o portal Hã? 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 Eeeh, todo mundo vitorioso, os ganhadores Hã? Todos que ganharam o jogo Hã? 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 Mano, eu sou louco, cara Eles tão deitados, cantando Cara Filho Hã? Verdade, é isso?! Nunca tinha acontecido isso, cara Olha, eu tenho um Aquela sombra de alma E aí O golego O negócio Ah mas foi isso só foi a partida Foi muito legal, divertido Foi E o cara ia atacando uma torre lá Tipo Os caras estão deitados velho Olha o ar O ar jaco Calma já velho Ah velho você bugou eles Agora eles estão andando bem devagarzinho